E aí pessoal do YouTube, sou o Davis Tech News, vou trazer mais vídeos para vocês E hoje eu vou ensinar como ativar as opções de desenvolvedor do LG L50 Você vai aqui nos seus aplicativos, procura ajustes, que são as configurações do aparelho Vai sobre o telefone, sobre o telefone comum e aí você vai procurar aqui informações sobre o software Depois você vai vir aqui em número de montagem e clicar repetidamente, várias vezes E aí ele vai te trazer a notícia que agora você é um desenvolvedor, tá vendo aí? E você volta, volta e nós temos aqui opções de desenvolvedor Aviso, ligar as opções de desenvolvedor pode causar problemas em seu dispositivo Essas opções são recomendadas apenas para usuários avançados Então compreenderam que o aparelho quis dizer que realmente aqui você poderá utilizar determinadas coisas do seu aparelho e danificá-lo Por isso que é uma opção que fica escondida O canal Davis Tech News também não se responsabiliza por esses erros Somente ensina o método para vocês Você clica várias vezes, não é necessário, você já é um desenvolvedor E a partir daqui você pode fazer diversas alterações bem bacanas e deixar o seu aparelho bem bacanudo Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like e o favorito do vídeo, se inscreva-se no canal Davis Tech News tudo sobre tecnologia e informação Porque conhecimento é tudo Então é isso galera, falou, tchau